Me envolve para a Vengeance! O rei agitou! Para o rei! Para a sabedoria da Valeia! Para a sabedoria da Valeia! Summona-me se você puder! Opa! É para ter dado certo tudo aqui! Desconfias em mim? Eu confio! Estou aqui macetando os caras! Vengeful, oh Senhor! Por que os grudadores vão! Mostra os grudadores! Mostra os grudadores! Vem! Retire os grudadores! Nós estamos oficialmente conectados agora! Por que oficialmente conectados? Ah sim! Você pegou essa cidade aqui! Oh amor! Mandei lá para você! Tá bom! Tá bom Zang! Tá bom! Ah! Você gosta que eu fale assim com vocês Zang? Ah! Fiquei meio sem jeito né? Ao vivo assim! Chamar de amor assim é meio complicado né? Do nada! Não tem nada! Não tem nada! Habilitaram crise no coop! Não tem como Felipe! Nem aparece a opção quando você vai criar a sala! Eu mandei isso como feedback lá mas sei lá se vocês vão colocar! Estou abrindo a live! Ah! Não vou confederar não! Pra que velho? Ficar com menos 8 em todas as cidades de dor de cabeça? Não vale a pena não gente! Confederação sem mod que tira as penalidades não vale a pena! Esquece isso! Só serve para você pegar a ordem pública negativa e perder relação com outros anões! Você é literalmente o rei da porra toda! Você confedera e tem penalidade por isso! É uma coisa que dá para entender! É porque você tem... você é expansionista né? É porque você tem... você é expansionista né? É porque você tem... você é expansionista né? Com a minha própria... meu próprio povo velho! Sim! Aí é fome! Aí é fome! Viva! Reciclou! Agora estou na linha! Minha qualidade está boa! Já tentaram放er o terror! Que legal! Não ihan! Tipo! Torek, eu sou profissional. O que é isso? Prontos? Prontos? Os facos só tem uns bônus sinistros. É que também é o último senhor anão que lançou e ele vem com um pouquinho mais de amor, né? Tem que ver, né? Se não vier, tá errado. No primeiro jogo, os anões eram meio abandonados. Por que choras, Zang? Eu tô escutando somente choros. Tá, eu vou andar pra cá que a gente vai pegar esse negócio aqui agora. O Grombrindo até que não, Matheus, porque ele tem a mecânica lá dos ancestrais que ele ganha bônus, né? O Torg não tem nada disso, né? Colocar agora esse negócio aqui dele que ele tem chance de receber recompensa aleatória adicional pra cada recurso resolvido. Tem chance, hein? Não é que ele recebe, tem chance. Tá, coloquei aqui, coloquei ali. Nada acontece feijoada, melhoria de construção. Tá, aqui eu vou deixar quieto por enquanto E bora pro próximo turno Os turnos estão sendo rapidinhos, né? É, tamo no 44 Um copo, acho que não tá ruim, não Pisque, luz Pisque Ué, não tinha parado de piscar? Não, agora começou a piscar de novo Oxi Que que você quer, mulher? Impacto não é agressão Mulher Um anão feito pra lutar com elfos no meio do velho mundo Não, esse aqui tava brigando Contra o Skiven, Iago Você tá falando desse exército aqui, ele tava brigando com o Skiven É um Grimm, não sei Se eu posso falar que é um Grimm abandonado Tipo, ele poderia ter uma mecânica só pra ele Além do negócio de buff matadores lá Pra dar um tchan É, então é um dos mais abandonados Mas o exército só de matador não funciona, né? Com ele funciona Porque eles não podem perder nenhuma entidade Enquanto eles vão chegar em 75% da vida O cara declarou guerra contra a minha pessoa O cara que tá embaixo de você, você vai bater nele? Galba É, não vou pra lá agora Tem um pessoalzinho pra bater aqui em cima ainda Tá, então não chamei você Kazakhan, Kazakhin Zang, então vingou todos os rancores? Vinguei, aparentemente Tem um ainda Tem um 4 sobre cerco Esse aqui dos pontos vampiros É, porque ele acha que não tem muito o que fazer não Se você diz assim, Bidling Se você diz assim, Bidling Tô louco, bicho Só desses aí Onde você tá com ele? A coisa dele tá parada aqui em cima Não sei se você... Eu sei Ele tá com o que tem Não vai dar pra chegar ali A gente vai lá pra chegar ali Vamos lá pra chegar ali A gente vai lá Ali é aonde? Ali é aonde? A gente vai lá pra chegar ali Na cidade aqui Voltando pra lidar com os vampiros Quando chegaram Eu tô macetando Scarbrand aqui Aí também tem esses caras Eu esqueci completamente deles As abobinações Abominações Abominações Eu sou doido de estar indo com um exército para matar o Wynn Para não ter que matar o Vortex todo Sai lá bicho O tempo dirá O tempo dirá Bom Grimnir Meu crescimento está negativo Eles dificultaram um pouco o crescimento ou não? Sempre parece Ah não Aqui está certo Aqui vai subir o Crescente do próximo motor É Capital está forte para o level 4 E dirigíveis Vamos para o level 4 Aqui está nível 3 ainda Não tem nem excedente populacional Não então também não tem para ir para o level 4 Estou falando, daqui a pouco tem um excedente Para pegar o level 4 Ah sim Calma calma Minha renda subiu para caralho 3.700 Minha renda 3.700 Porque Estou com muitos pé atrás Mas E ela vai lançar em qual plataforma? Amazon Bom Fiquei sabendo que o streamer tem que pagar pizza para viewer agora Como assim? Para cada viewer aí fodeu Aí não deu ruim Ué, o cara me atacou Já fiz uma campanha com o Hungrim abandonando a terra para Natar e partir para conquistar ULTU Cara, é loucura que eu faço Foi legal no início, mas a quantidade de rancores me quebrou É É É uma missão difícil também, né Aceitei um PNA com a Bretonha Mas ele falou de dirigir, mas o anão não respondeu Ahá Respondado ali Ahá As runas foram fechadas O que? Me envia para Vengeance O rei alto rei Pro Zeg Foi Foi beitado velho Nossa Tá de boa Caraca É sério? Beitado velho A máquina usou a minha tática contra a mim mesmo Deixa eu tocar esse negócio aqui Vai dar para lutar? Acho que dá Acho que dá Cai na bait da bait Meee Meu Deus Ele te pegou em emboscada? Nível 2 pegou no nível 28 emboscada Não, mas o nível tem nada a ver Porra Zang Ele é um nível 2 O que acha dos homens lagarta? Uma facção decente É decente e bem divertido de jogar com eles Ainda mais quando você tem um Um bicho chamado Thunder Lizard Inclusive o mod deles saiu essa semana Mas é melhor fugir e espancar os inimigos Que incômodo que não dá para gerar câncer É tão bem que não dá para gerar câncer É Zang Eu acho que você vai morrer É Zang Eu acho que você vai morrer Vamos lá Vamos passar esse daqui Estamos atacando Estamos atacando Gostou? Tem Tem Pega esse guerreirinho anão também Isso Tá, o reforço não está tão ruim lá não Tem Do Urzeg veio, não veio? Não veio É só tem um arque grandão cara E o Urzeg de forte Super tranquilinho Tipo se quisesse fugir eu daria para vir para cá Mas... Obviamente que eu não vou Você é muito, muito snob Ai... Tá tranquilo esses caras Tranquilo Nunca esteve tão fácil De ser antes de morrer Sim Prontos? Nem organizei o pessoal ainda Pronto Os anões grandinhos vão bater nele Já vou colocar catapulta nesse moa aqui Porque se... ESCANIMA Sai da frente, sataná Fique o movimento Receita os pesados Esses ogros foi o melhor investimento que eu fiz essa campanha E... E olha lá Traindo o movimento Não é, meu? Olha isso aqui, cara Traindo o movimento dos anões Não se mova Vá! Puxa, comecei! Vamos entrar em uma! Chate! Vá! Chate! As frechadas neles, orques selvagens. Estão se movendo! Os armadilhas! Pegue-se os braços! O poder dos caras e caras! Cadu! Me abençoe! Os flores se unem! Eu não tenho o que fazer! A cavalição de Borg! Para os Ancestors! Vamos! Abre-se! 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 O que que você quer lá? Ficar ali? Por que? Nossa, como é que eu preciso? Ficar aqui. Seu cartilheiro aqui. Aham, estou puxando a linha também. Estão matando um... um herói perdido dele aqui. É um matador, mate! É só função matar! E não em uma vez mais. Atrav凌. Um atrapalho! Um atrapalho! Um atrapalho! Atravó. Um atrapalho! Tava-se! Tava-se! Um atrapalho! Um atrapalho! Numa negação! Lua! Coloque-se! Estamos com dois anões, Iago. Eu de Thorgrim, que é a facção principal dos anões lá de Karazakaraki, e o Heori está com o Thor, que ferroceira da facção. Enfim, Thor, que ferroceira. Tô louco! Heori, olha lá pra trás, hein? Você vai lá pra trás? Não, olha lá. Sim, estou vendo. O que é esse negócio aqui? Você faz um Jutsu? É uma habilidade do Engenheiro, isso aí. Justo, ou Jutsu. Agora fica aí. Vamos lá, garotos! Prontos para ir! O Zerg está em marcha, então seria mesmo que ele perca essa batalha pelo Amor. Volte, Thorgrim, volte. Estou puxando a consagrada aí. Vai jogar Trolls na minha frente, Jutsu? O que é aquela imporenceiro com essa Karaza? Não importa! Não, vou jogar Trolls nas Mayores. Foram os Ancestrygruts 工作ais. Tem um bagulho aqui, Carroça de alavanca esgotou Está segurando o Torgan Você vai ter que bater nela É uma ordem! Vá! Espera que esses jogadores trouxeram as luzes! Prova-se em casa! Esse é o que! Os Elfos do Pau ainda nem chegamos neles ainda Os Elfos do Pau ainda nem chegamos neles ainda Oeste da existência Esplicando a polícia Oeste da existência Oeste da existência Aum! São os sistemas Agora, não há nada 지? Oeste da existência Não, eu não dei lá. Mas chegou a grande... Ah, ele pegou ele no lugar. Litoralmente, cavara ali. Aqui vamos! Ah não! Agora vamos! Um dos vangentos! Turbo Ray! Ah, matador... Ficou preso aí, ninguém... Vai daí, poora! Vai daí, poora! Tome! 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 Os clãs se abençam! Dure-a-os! Tome! 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 Me abençoe! Eu sou o seu esconderijo! Tome! Tome! Cai eu! Tome! Tome! Armangue! Fute! Não é um problema! Tome! É uma coisa mais chata! Tipo Goblins da Noite? Tipo Lança-Pedras Nossa Tomou ali uma aqui que eu vi, hein Se morrer o Zedurzeg, eu vou ficar muito feliz É o mais forte dele? É, né? É o único que ele tem agora, praticamente Vou pegar a capital dele A minha ruxada é muito louca Você fez um avanço Desenfreado Vou pegar Crescimento O Zedurzeg não pode desistir, hein Sacanagem, o negócio existe Sabia que eu ia ser Enganado Ativou que voltou um amiguinho antigo aqui Todo dia é uma humilhação diferente, né? O quê? Todo dia é uma humilhação diferente Pois é Mente ferrenha Aqui vamos ter que lutar Põe esse daqui Chante de interceptar maior Extinto de minerador Aqui, mínimo necessário Não Coloque esse aqui Que dá velocidade para os projéteis Matador Matador Reposição E Caçador de troféu Nenhum atributo novo, né? Vou tirar esse rapazinho Aqui Colocar esse daqui Tirar esse daqui Colocar esse Atacar de novo Ali não vai rolar Para a gente Que nem maluco E tome Sim Muitos Muitos Põem Nossa Olha os Cara aqui Vitória Pírica Moderada Oi Achou uma Sangrenta Achei É Vitória Pírica Moderada Mas eu não perco nada Eu vou dar auto-ataque O que que esse cara Calma aí Vamos rodear O que que tem aqui Desse cara Que tá em garra comigo Tá em garra com todos Carniçais da cripta Apenas Esse aí é rebelião Tem que ver se já tá perto de ser o nome de Krink ou Matagobo Certo da instabilidade Aqui falta... Oh Morgan, falta Vila, Flutante que eu vou pegar no próximo turno Trimbo Durzeg? Acho que eu já tava com a Trimbo Durzeg Se eu não me engano Pegar ratos... É, aqui dá resistência física 10% Me envio para a Vengeance Me envio para a Vengeance Reagrupar Adelsoados Minha axe é a primeira para a Lua É hora de um reto O que falta pra eu forjar aqui? Tá, dois desse... Tem um pouquinho na frente do Mataguba ainda, Arthur. Eu acho que o outro já foi à vontade de ferro. Vontade de ferro é o próximo senhor de exército. Inclusive eu acho que dá pra botar... Esse cara aqui, ele não tá com o nome. Me ajudou um pouquinho. Crenque e vacuidade de ferro. Acordo comercial com as províncias do norte. O que? Minha axe ameaça por guerra. O que acontece se eu pegar todas essas câmaras de artefato? É um objetivo meu, provavelmente, né? Provavelmente. Mais que nem o co-op, não. Rancor dos sanguessugas. Conde vampiro não tem aqui. Conde vampiro não tem aqui. Conde vampiro não tem aqui. Tem esses caras aqui só. Vem pra lá. Vá para lá. Vá para lá. Conde vampiro não tem aqui. Conde vampiro não tem aqui. Vá para lá. Conde vampiro não tem aqui. Nesse lado de corne. É, ele tá andando por essa província aqui de Galbaraço, que ele tá espalhando corrupção de personagem aqui. Mas a ordem pública, a presença militar ali, ó. É, mas esse é dos orcas, né? Verdade. Tô falando ali que eu espalho maus na corrupção ali. Personagens, nove. Tem um exposed do Heorin, marcou hoje e deu bolo. O que você fez? Você deu bolo aí, né? Ah, eu falei pra ele que ia chegar mais cedo e eu não cheguei. Mas eu faço isso mesmo, Matheus. Relaxa. Não é só contigo, não. Né, Zang? Contei tuas... É boato de casamento, quem vai atrasar é o Heorin, não vai ser a Tatiana, não. É verdade. Não acho que é uma runa específica essa do machado de frente, não é todas, não. Tem uma runa do machado aí, alguma coisa assim? Não, ele nem manda bolo, ele só dá bolo só. Fiz lá o bolo de 300 lá e nem mandou pra nós. Cara, em minha defesa... Eu não ia mandar pra ninguém, comi inteiro sozinho, então... Passou mal o dia inteiro, passou mal o dia inteiro. Nossa, dubão, derrota... Cara, será que eu perco aqui? Ah, não, perco sim. Nem vi esses caras chegando. Ah, eles estavam em Galbarazos ali, eu vi sim. Ixi, Zofor morreu. Pega-se como nós jogamos lá. Lá, pelo menos eu estou aqui, mas... Onde está que está sendo comido na espécie de caixa? Você é comido? Ixi, Zofor morreu. Cita-se aqui! Atenção! Apenas um minuto! Vitoria incontestável, vou perder o que que eu vou perder? Um mineiro. Tá. Eu preciso recrutar coisas novas. Boa. Neme de morto, ferronetes de Norgreen Lins. Quebra ferros. Muitos regimentos ser nomados. Muitos regimentos ser nomados. Eu espero que eu coloquei as ruas. O que é isso? Normalmente é assim mesmo. Normalmente é assim que você vai e vai indo. Só vai. Tá, vamos colocar esses quebra ferros aqui. E João, boa noite. Chutão. O problema é isso ai mesmo. Malagro não cedeu aqui. Vamos colocar esses quebra até agora. Eu preciso colocar aqui nessas províncias. O problema é o exército da Aranesa que está aqui em cima. Nossa, eu não tinha nada aqui. Mas ai ela me ataca depois e eu estou todo machucado. Província garantida. Vamos colocar. Aqui eu vou colocar controle e menos corrupção. Porque aqui o bagulho está louco. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qualito. Como seria um tutorial do 40k? Não sei se a temática combina. Não cara, eu não gosto do 40k. Então não sei opinar quanto a isso. Eu acho que não combina não. Isso aqui dá certo porque é um planeta só. 40k é 87 milhões de planetas. Ai ficou difícil fazer alguma coisa. Ainda não, eu sei. thermos, eu sei. Não vá no copo receber também na área de Manaus. De vez em dia eu surto. Eu vou passar no copo. Não vá no copo. Não vá no copo. De vez em dia eu tenho que te passar. Como eu estou atirando, eu vou passar no copo. O que? Não, 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 não! Eu vou matar esse cara aqui rápido, por que, né? Vai dar um problema esse exército vagando pra lá pra cá. Encher de matador, velho. Eu vou recrutar essas duas tropas aqui. O resto é matador. Ah, mas boa parte da situação a gente conseguiu segurar aqui, velho. Só tem agora os insubordinados do Lothar Hortim aqui. O Zeg, esses carinha aqui, o Quebra-Dentes. E o Scarbrand aí. Praticamente o Zermos aqui tá só faltando. Tava bem pior, né? Vocês lembram? Então, é matador limpo esses bichos aí, né? Até tem essa mecânica de você poder mandar um aviso pro cara sair das suas teias, né? Mas a gente sabe o que vai acontecer quando ele mandar esse aviso, né? Porque ele não vai aceitar e vai declarar guerra. Então... É óbvio que não vai funcionar isso. Runelord! seita de Sigmar A Seita e Seita Vocês são sempre bem-vindos Vamos! Quanto é a senhora e a senhora? Honor aos seus ancestros! A senhora e a senhora! E nem disfarça, porque meu Eles nasceram e eles estão andando aqui até agora Eles tem que ir com o Skrag, né? Só que desde que eles nasceram, eles estão andando na minha província Nem disfarça É óbvio que não dá certo Nossa, fazer esse daqui seria bom, hein? Portal de patroquilheiros Queria dar uma linha de visão pra exército Na região Conseguiria ver se tiver vindo Alguém aqui Preciso de 3600 Voltei aqui Viu? Fui pegar comida Fui na correria, tô até cansado Daí a Tatiana falou, nossa, tudo isso por causa do jogo Eu falei, não, tudo isso por causa do Zang Viu só Tô mentindo, amor? Tô mentindo? O cara fala isso, velho escura de casamento que é perder Não tô mentindo, ela falou que eu não tô mentindo Viu? Podia estar matando, podia estar roubando Mas eu tô trazendo o cara pra jogar joguinhos Exatamente Hum... Tô ocupando o pessoal aqui Eu tô ocupando o pessoal aqui Vindo na quadra de distrição Aqui nós temos Srs. Embaixados O Thorgrin Tá, tem um cara ali em cima também Precisa recuperar um pouco de cropa, velho Nossa, nem vi o que eles tinham pego aqui Aonde? Ah Ai ai Uma esfera que cancelou a repousão da minha proviscia inteira Exilados de cornea Cavaleiros de Calendor Esses caras tão fortes, hein? Então, eles pegaram boa parte da direita das montanhas Eles estão em posição 26, eu tô 24 Qual será que vai ser o maior desafio dessa campanha? O maior desafio foi o começo dela, velho Quem viu, viu Quem sentiu A verdade é que você sofreu no começo, né? Pois é Ah, é uma esfera, uma esfera Tá com dois exércitos ou três já Dois Focado mais em desenvolver os lugares agora Pra ver se fosse um terceiro Aliência militar me pagando 600 Não Perdi só uma lagurja que tira a repousão Se fosse Taurox não tinha problema Ah, então, velho É tudo calculado Eu ia acabar com o Zeg nesse turno, velho Mas aí eu tô tão machucado Se eu atacar ele agora, eu vou morrer pra Aranessa Um Gotrek e Félix Brabo Quem são Gotrek e Félix? Dois heróis lindários Um anão e um humano Que fica andando por aí Fazendo missão pelo mundo Pela ordem Tudo que o Gotrek quer na vida dele Morrer, ele não consegue Legal Assim, ele morre, tá? Não importa Mas na lore ele não morre É, minha repousão voltou agora Só porque o Malagur tava Sem acampamento E tava dando ruim Peraí Só pra evitar o Shabu Beleza Subjugar o Orzeg só de sacanagem Retire os Realms Os Mãos Sangrentas destruídos Eu lavo as minhas mãos Ah, não Não Vamos marchar Tá, aqui já tem um D Eu já vou substituir esse por esse Que eu não tô recrutando nada Vamos destruir isso daqui Agora que chegou a uma esfera Vou colocar na Corcuta com Caos Aqui, né Nada mais justo Tá, o sinho Vamos passar o sinho Desse filho do Deus da morte E a lava vai estar pesada A guarnição, hein Ué, 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 ué Ué O que aconteceu com o seu entreposto aí, meu caro aliado? Eu? É Nada, por quê? É, porque antigamente eu tinha uma vasta seleção pra escolher, né Agora você tem matador Nossa, Pia Eu usei a... Essa região Ela não vai recrutar A região que vai recrutar vai ser o de Caraca, o Rude Ah, aí, gente Esse é meu aliado, viu? Nossa, eu esqueci de te avisar, Pia Desculpa Caraca, o cara me trolou lá na Alviva Também não vou te dar a dirigir, meu não Eu roubo? É, vai ser um pouco difícil levar uma coisa sem ouvido Isso tá bom Oh, desculpa, Pia É que não compensa ali É muito ruim pra mim De recrutar Tô só brincando, relaxo Mas você entendeu a lógica, né Mas matador serve também Mas acho que vou recrutar mais no meio Porque Ali fica muito no sul Se bem que você tá pro norte, né Dizem que algumas piadas suas deveriam entregar pro Damascron Mas o Damascron tá limpo, velho Só tem um rancor, só Cara, não vou fazer nada, sério mesmo Cara, eu vou... Cara, sabe o que você podia fazer pra mim? Mas tá meio machucado, hein Aí tem uma mensagem tocada aqui, ó Pois então, cara Eu ia tentar pegar a desfiladeira da morte agora e ir pra esquerda Mas eu tenho que levar o Torek pra lá E eu acho que é isso que eu vou fazendo, sabe Porque o desfiladeira da morte vai estar pesado lá Desfiladeira da morte do Scarbraider Tem bastante unidade, né Eu vou pra lá, tentar liquidar ele Antes que ele comece a fazer tropa aqui, Zang Aí depois eu subo Esse aliado é nível Itália Quem falou isso? É, o Iago Aí é foda Eu estive naquele... De insuidade Quando eu vi o Taurox com a espada de cana na sua campanha Então, velho Tava lá de boa hoje no horário de almoço Espera, vou jogar um pouquinho minha campanha off aqui pra fazer a conquista, né Aí apareceu Taurox pegou a espada de cana Fudeu Simplesmente Não importa o que tá acontecendo no meu mundo, velho Eu nem sei como que ele pegou a espada de cana Pois não, certo, cara Acessa as tropas por 600, não Muito pouco, né Chegar em 10 mil é de conversa Porra É só anão, né É só exigente A Silvânia aparentemente tá macetando o Império Pela barrinha de força, né É, tô olhando ali pelo mapa mesmo Eu não consigo ver lá Seus amigos de novo aí, ó Uhum Destruiu de vez agora? Agora foi Insistentes Foi dois vampiros aí Uhum Uhum Encontre-me para a Vengeance Tá, deixa eu andar devagarzinho aqui pra dar uma zonhada Ou não, né Desculpe Ou não Muitos problemas aqui na minha região É uma vida difícil A minha também tá Eu tô olhando pra cima Se tá matando todo mundo Eu tô me sentindo protegido aqui no ar Pera aí de novo Cara, ele sai vivo Eu mato ele sai vivo Pera aí de novo Olha, eu realmente espero que não tenha Zerdara nesse aqui perto Se não estou morto E ela quer paz, inclusive Não tem ninguém perto, eu vi, então Eu vi Pronto, agora eu fiz O que eu queria fazer contra eles aqui O que eu ganhei aqui? Matador de caranguejo Ah, não Derrotou um exército contendo um Leviatã Prometeus na batalha Ok 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 Nossa gente, já tem canhão? Tem O que você quer? Eu vou pegar ele Ok 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 Posso recrutar um regimento renomado aqui Alguns na verdade Ok 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 Estamos King Ok 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 O que eu vou fazer para escarar nesse é só para eu me repor aqui por enquanto Por que eu não deveria? Use e abuse do entreposto É, a gente está cheio de... Cheio de ponto, né? Um com o outro Sim Acho que esses airs até depois desse turno vão conseguir bater nessas abominações Espero, né? Cadê meu bebê? E aí, Diego, beleza? Hoje estou sem câmera, Piano E emprestei minha câmera e minhas coisas de live aí para uma tia da Tati E... Fiquei sem... Vou ficar um tempo sem câmera, sem nada aí Você emprestou umas coisas de live e está fazendo live no PC? Tinha que dar o PC também, pô Não, o PC já é demais, né? Ah, nossa, deu as coisas de live e tem que ser tudo O PC é o principal Pois não, Henrique Os meus ancestrais Encerrou a cor comercial Já, já parece que vão ter que bater em elfos Todo mundo está querendo acessar as tropas para matar os últimos defensores e eu não estou aceitando Cobrando pedais de foda aí, né? Aham Eles que passem por cima, né? Exatamente Ou por baixo, né? Crescimento negativo Crescimento negativo Sacanagem Isso, né? Você aqui luta para os seus anões Terem... Terem... Terem relações Como é que é? A gente aqui lutando pros anões terem relações pra aumentar o crescimento? Iron-willed! Ai, não! Vamos tacar essas pragas aqui. Por os deuses Ancestors! Só me dá aqui, meu! Adu! Para a batalha! Se eu atacar esse exército de abominação com o meu exército principal, o matador vai ganhar 20 atributos. De tanto tipo de monstros diferentes que tem aqui. Eu até agora não sei o que é isso. Você não liberou ele, Jair? Acho que sim. Se eu estou conseguindo recrutar o matador do seu entrepôs, você liberou ele. Para a glória para os Ancestors! Para os Ancestors! irense perception Pêndulo do vazio Eu te deixei. Se você para o seu Reich O que eu consigo? Corcritão Barba-ferro, ataque porque tem inflamável, que é dos resistentes de fogo. Nossa, esse cara tem umas coisas que bufam demais, velho. Barba-ferro, ataque! E aí você não pode encrutar o herói. Ainda mais que está enfrentando o demônio agora, é bom para ele ganhar os atributos. Mas é só lá embaixo, né? Ah, mas o herói anda pra caramba. Ah, tem aqui, Dragon Slayer. Ah, Dragon Slayer. Aham. Showbiz! Showbiz! Sei lá, só sei que o Scarbrand foi passear, vai voltar pras terras dele, não tem nada aqui! Tudo não! Você tem clima adequado no deserto? Uhum! Top! Pra mim é laranjinha! Uhum! Nos desertos lá de baixo é amarelo! Agosto passou rápido pra mim! Aqui na verdade é Pântano, né? Terras desoladas, clima adequado! Ah, esse aí também pra mim! E deserto, deserto lá de baixo não é amarelo! Z1, boa noite! O que você quer, meu filho? Pacto de inagressão! Você tá com amizade com os anões, eu vou aceitar, vai! E aí, Z1? Vamos ver pra onde essas abominações vai! Vitória pírrica! Tá, vamos ter que lutar aqui, cara amigo! Scarbrand apareceu ainda! Não, não, foi o Dubão! Ele apareceu? Apareceu, eu tô vendo ele aqui! Do lado do... de Galbaraz, qual pra baixo? Onde tá um dos seus exércitos ali! É, acho que é bem aí mesmo! É, aqui é a Z2 hein! Ali embaixo tá o Scarbrand! O que é bem aí mesmo! Até mesmo que você segura aqui, ele vai vir depois! Agora já jogou aí, tô só no próximo turno! Tritura molo o dedo! Tá! Porra! Acho que vai ter que ser aqui, velho! Pois então... Eu tô olhando aqui, os caras tão bem separadinho, né? Tá! O que que nós vamos usar? Eu vou te dar... Mineiros! Qual aí? brigando. Vamos jogar pão de queijo nele, vamos lá! Vamos jogar pão de queijo nele, vamos lá! A gente dá... Este. E... Mais um Mineiro, que só tem Mineiro aqui. Que que é a disputa certa daqui pra lá? A gente dá certo. Como que você fechar aqui, a parada? Eu tô vendo ainda como que eu vou fechar. Cara, pelas costinhas aqui ele vai focar. Eles não entram, tem aqui e aqui. E aqui e aqui. É. Acho que a gente para aqui eles. Aqui eu consigo... Ih, lá embaixo não tem como parar eles inteiros. Tá, vamos segurar aqui e aqui, ó. Aqui eu vou criar uma barricada de bloqueio. Tá. Aqui você pode colocar o seu canhão, tipo, pra acertar eles de lado. E aí tenta segurar eles. Quase não estaria assim, sei lá. Peraí, deixa eu bloquear aqui, barricada de bloqueio. Minus! Tem um de órgão. De órgão não, né? Você não tem isso. Tem um, tem um, tem um. Aqui, ó. De ladinho. Você tem crop suficiente pra segurar aí, eu acho, né? Cara, acho que sim, velho. O seu canhão tá ajudando. Você não quer deixar o canhão comigo e ficar com o catapulta? Não pode ser. Eu seguro mais pra frente aqui, ó. É, por aqui eu acho que eu não vou ouvir. Minus! Minus! Acho que estou pronto. Ah, tem que só tomar cuidado com esse negócio aqui, se eles forem desfilha, até dor, né? Deixa esse minerador aqui que tá com muito minerador aqui. Tá, eu vou tentar segurar acho que mais embaixo ali. Vai ser gastar os 500 restantes aí. Aham, eu tô ajustando só aqui o pessoal do disparo. Acho que é outra torre daqui mesmo. Ah, tem uma torre aqui, ó. Isso aqui vai pegar bastante os que estão vendo, aqueles três grupos. Mas o problema é que essa torre daí, a gente tem que defender lá em cima mesmo. Não, mas eles não destruem não, velho. Tá, eu vou fazer uma torre perfurante lá e acho que já pode iniciar, né? O que é isso? Miners! Move agora! Move agora! Move agora! Move agora! Os clãs se unem! Traga a morte em eles! Ah, a torre dispara mesmo aqui. É, um bateu na pedra ali, mas dois passou. Uhum, e acertou bem no meio deles, matou quatro já. Ah, tá matando um pouco ali, né? Ah, tá matando um pouco ali, né? Vou pegar a cover na bloqueia aqui. Eu prefiro proteger aqui, ó. Vamos ver se vai dar tempo ali, ó. Eu acho que essa galera aqui vai chegar antes daí. Aqui do lado aqui? Não, essa galera aqui, ó. Todo mundo tá vendo o mesmo ponto. É, eu acho que vou recuar aqui então. Traz o ferronete ou explosivo, pelo menos. Segura essa rampa aqui, ó. Deixar o ferronete? Não, traz o ferronete ou explosivo, vou pegar ele de lado aqui. Não, traz o ferronete ou o ferronete ou os caras de acertar? É, eu acho que estou vendo aqui também. Parece que eles estão vendo. Cadê um arqueiro também? Está vendo um arqueiro também? Fodeu. Não tem o counter. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não, não. O que é isso? Para os inimigos! A gente vai atirar! 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 O que é isso? Eu não vou atirar! A gente vai atirar! Ele não vai atirar! E aí E aí E aí Faz ato de 900 dessa aqui ó Onde 1400 já está perto Com os Dwarf e Legs Não é, não é Eles ganham muito ovo, ele não está mais, ele não está chegando. Só o Cão de Orna para acertar mais. Minas, você me obedece! É verdade, esqueci dela. Aqui tem que acertar. O Cão de Orna para os Ancestores. 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 O que aconteceu com o meu patriller? Acabou o manecimento de surpresa. O Cão de Orna para os Ancestores. Não, vou levar isso daqui para cá porque aqui vai dar ruim. Meu senhor está levando 1 para 1. Demora para recarregar. Retiro! 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 Não! Ele tem 15 de vida. Retiro! Infelizmente os grandes dão um dano grande. Ele conseguiu fugir. Não! Eu preciso de muita ajuda aqui. Retiro! O Prack está ai. Quase vamos correr na vida do Generador. Não aguenta. Não dá, não? Meu Deus, é ruim E aí está sem nada também, né? Sim, agora sim Só o canhão tirando em mim Estou tirando no manual, põe mais rápido Pelo menos esse canhão aqui não atravessa, não é? O canhão aqui passa por todos Dereço mais para matar monstros mesmo Não vai sobrar a cidade no fim, o Zang demoliu tudo com o canhão Mentira! Estou demolindo o orc aqui Bem na base, bem na base Plau Boa! É, já era Só a torre atirar aí até o final Acho que faz as vezes Eu pensei que dava porque era só orc normal É, mas era só orc normal É, mas era só orc normal Orc selvagem Resistência física Resistência física, 25% cada um em frenesi Eu tenho ficha de orc selvagem para o meu RPG E todo mundo morreu E todo mundo morreu Que vergonha, que vergonha, que vergonha Morreu em batalha, povo do lado perdido Helren, eu liberei uma coisa O meu primeiros Eu sou renomado, aparentemente. Ah, mas não dá para recrutar merda. Tem que ter a construção. Ué, mas onde que fica isso? Pô, achei que tinha liberado ela, agora fiquei triste. Eu acho que esse cara vai vir me pegar aqui, porque ele deve estar meio bravo comigo, ele não está em guerra com os orcs. Não? Não. Amatorga, não vai sozinho. Mal de tudo clique. Perceba! Os runes são castidos. Senhor do clã Morgrim. Adu? Vem. Retire os realms. Vem. Ah, velho. Abominação de um lado, é uma infera do outro. É um segundo de paz, é muito pedir. Tá pedindo paz num jogo chamado Total Guerra. Pois é. Isso é o caminho a escritura. Esse cara não me dá um segundo pra ir pro lugar que eu quero, é. Sigo assim, empurrado. Eu entendi, zangue. O que? Você pedindo paz. Sobrar um do meu tesouro. Um, um. Boa noite. Eu, obviamente, tenho um rancor agora dos caras, né? Olha que selvagem. Pô, é o mínimo, né, Ifrit? O clérigo vai receber o poder dos deuses dele inteiros. Se não, pra que você vai jogar de clérigo? Vamos ver o que... Ih, o Scarbrand saiu daqui. E lá vamos nós! Mais uma cidade devastada por esse maldito, uma esfera. Ah, vominações agora. Vamos ver, né? Opa! Vamos matar essa porra toda. Mais manadas. Ah, ai nasceu o exército de uma esfera onde... Não sei onde que tá. Então o senhor só vai bater nesse cara que tá fugindo aqui. Deixe-nos começar. Não vai fugir, não. O rei do rei, o rei! Sim, eles vão melhorar a nossa causa. O que você fez? O exército tinha um anão e eu não vi que o Scarbrand estava aqui. Deixe-me se inscreva no canal. Mais uma vez. Isso, foi um erro. Deixe-me. Eu, ele vai descer. Eu vou ter que recrutar muita gente nos próximos turnos. O que você acha? Acho que sim. Está vindo uma galera que liga de mim. Olha isso aqui. Nossa! A montanha do fim do mundo ali literalmente fazendo o papel dela. Cara! O problema é que eles podem pular por cima essa bosta. Vamos começar! O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu acho que sim. Foi pro saco. Esse cara banho de sozinho é um exército. Como os Dwarfrens sejam nessas dias escurras? Muito triste. O cara pegou duas cidades minhas. Muito triste. Bom, não dá pra chorar pelo exército perdido na sangue. Não. E o matador? Derrota corajosa. Cara, eu vou lutar isso aqui pra quebrar ele. Tentar quebrar um pouco esse exército. Só não vamos. A música triste tocando de fundo já. Aham. Uma marcha fura do caralho. Vou botar um violininho aqui de fundo do meu jogo. Eu vou te passar esses dois. Este. Um deste. Um matador. Dois. 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 Cinco. Mais um exército aqui. Desta aqui. Drone. Crunchthroha. Bota. Eu vou jogar os matadores nele, tá? Eu te dei um matador só. Então, eu vou jogar nele. Tá, mas espera ele estar perto, né? Assim, óbvio. Óbvio, né? Tá, vamos puxar aqui. Preciso deixar alguém nas catapultas, velho. Por quê? Tem invocação? Não tem invocação, tem as mulheres que voam. Ah, as fúria. Não, esse aqui é regimento de nomado, pô. Vou deixar um desse aqui que tá meio estourado. Dois. Tô pronto. Tô pronto. Lá fora das montes! Pela na minha vida, pô. Viva a morte, pô. Estrela os herpes! Tô pronto. Espere, cara! Senhor! Para os ancestrais! Estrela os herpes! Estrela os herpes! Tua catapulta tá nos... Sanguinário! Não, tá nos voador. Sanguinário. Uns velouros! Estrela os herpes! Cão. 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 Passa! As placas. E o inimigo! Abre o inimigo! Ax ele está fora! Para os caras e a cor! Ax ele está fora! Agora, abre o inimigo! Ax ele está fora! Ele está vindo para o ladinho... Abre o inimigo! Abre o inimigo! O mundo! E o meu matador falou de loucão! Ele deu a sorte psicótico na ele! Adore-me, vocês estão prontos! Hortem-me, rapazes! Para os Ancestors! Grunge-me, rapazes! É o último meu sinho! Nossa, o sinho está apanhando demais aqui! 905 aumentando, né? Já está em 906 e pouco ali. A volta para os 60 agora. Cara, acho que o sinho vai para a vala, hein? Confia. Grunge-me tudo sem uma cerveja! Vá! Caramba, escarbeu! Queira! 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 Grunge-me! Grunge-me! Miners! Axis fora! Nós nos erradamos! Miners! Vem! Vem! Miners! Vem! 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 Miners! Vem! Vem! Pronto para atingir! Entendeu, Lord? Vem! Tô! Vem! 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 Caramba, velho. Ele não perde vida, não? Toma, velho! Isso não é o caminho do Trond? Show-nos o objetivo, Lord! Slayers! Aí, foi, foi, foi. Cadê os caras de Khorne aí? De Skarbrain? Skarbrain é lixo, é só a Valk aqui, rainha. Nunca duvidei. Vou pegar dinheiro, né? Cara, você roubou o demônio, é isso? Sim, exatamente. Ah, não vou declarar não, mano. Ah, que ódio! Mano, não tenho segundo de paz. Não consigo, cara. Zang, quer parar de jogar? Quer ir pra casa chorar? Já estou em casa só. Preciso chorar? Não chore. Já estou chorando já. Skarbrain é tão poderoso que Khorne teve que exilar? Foda, então, né? Também, o cara vai bater no Khorne de sacanagem... Fazer o que, né? Eu quero dar exemplo. Pois não, Barakvar. Só você pra me animar nessa briga. Será que eu me chamava mais guerra. Ah, não. Agora estão vindo os Orcs pra cima de mim. Littorio! Littoria contra Khorne! Mais três de liderança contra os Khorne. Meu Axe! Me luta, se você puder. Está voltadinha ali, tá meio perigoso essa região Não se acolhe! Armados e prontos Somni! Para o rei! Para a glória para os Ancestors Só uma? Então ele é a prioridade Com minha classe Se você diz assim, diga-me Eu tenho que ficar um tempo aqui Porque eu estou sem... Meus exércitos estão tudo estourados, velho Está difícil estar com ele aqui com o exército meio capenga, né? É um pouco complicado Duvido de você matar esse cara aqui Já vejo Tem uma esfera para caçar e não faça a melhor foda de onde ele possa estar Ah, os caras vão fazer alguma coisa ali, né? Com certeza Pega a reposição O High King move De habilidade? Eu preciso ter, na verdade, né? Reconhecimento, reposição Tem aqui, ó Eu tenho que pegar ferreiro único para poder Ter reposição nas tropas aqui Inclusive, muito obrigado, Zong Eu esqueci de pegar ferreiro único Tem que pegar um 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 ferreiro único Eu preciso ter arsenal Deixe-nos começar Acho que estou criando aqui, ó Arsenal Aqui eu estou fazendo dois Aqui eu vou ter que fazer esse daqui Um ferreiro único Deixe-nos começar Cuidado Dois 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 Ninguém sabe o que fazer com esse cara, se juntar esse cara junto com esse outro aqui eu estou meio que lascado Eu estou lascado por completo Só estou um pouco satisfeito que eu estou ganhando dois caras por turno O que? O meu aço é o mundo Deixe-me pensar nisso! Não! E aqui eu vou destruir esse negócio que não vale a pena Tem que fazer muito crescimento O que eu faço na minha vida? Tá complicado isso aqui, já voltei a botar alguém e já volto. Todo mundo atento na tela e me ajuda a achar o Malagor, por favor. Atento, ele tá por aqui, essa região aqui. Eu sei que tem dois erros dele lá embaixo, mas ele tem que estar por aqui. Agora o Zogo pegou outra cidade ali. É, qualquer uma esfera não é forte, é só chato. Porque ele fica atrapalhando pra caralho esses povos pequenos desaparecendo, velho. Eu vou perder a montanha do final do mundo lá em cima ainda, velho. O cara veio com três exércitos ali atrás de mim. Eu não vi nada dele, velho. O cara desapareceu do mapa completamente. Cara, eu vou ignorar ele sinceramente, velho. Eu não vou ficar caçando ele aqui não, velho. É um território gigantesco pra ficar caçando ele, não dá, velho. Não com o que tá acontecendo ali em cima, né. Por que a sabedoria do Malagor? Por que a sabedoria do Malagor? Por que o Malagor? Cara, foram pra vila flutuante mesmo, cara. Vou esperar aqui, acho que vou perder o vila flutuante junto com o Sin, se duvidar. Morre praga! Praga Skaving? Essa aí tá longe ainda de morrer. Nada que eu reforze as superfícies e não faça. E só o senhor não basta não, tem que ter mais coisa. Então, eu tenho um problema de uma esfera que tá em nosso hotel aí também. Aonde? Tá, tem um aqui, o outro desapareceu. Mas esse daqui não tem nada no exército dele. Se a gente existir uma esfera, ele vai fazer exércitos. Que forma de campeão tem aquele poder? Ih, rapaz. A Gamenon liberou o poder do Escolhida Eterna. Mais um mês, mais um sub. Sempre aqui nessa caralha. Muito obrigado pelo sub-tier 3 da Gamenon, vou dar pelo apoio, mano. Boa? É, né, cara. Agora tem dois sub-tier 3, literalmente só mais filmes de banheira agora. Boa! 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 Quanto mais eu ficar perdendo tempo caçando ele também é pior. сюzra 1. Ou eu pegue suas mãos. Eu tenho medo. Eu coloco as ruas. E... O que você quer? Até o momento que ele tem que colocar em mim. Se continuar assim, tá bom. Eu vou arriscar mais um pouco aqui. Tchau, maldito. Valeu, cara. Se fode de fugião. É o exército principal que eu estou procurando. Malagor. Ele parece que não construiu pedra de rebanho porque... Se não, isso foi uma corrupção aqui. Eu tinha construído aqui embaixo, mas eu peguei. Oi? Ele tinha construído aqui. Tem a pedra de rebanho aí, mas... Ah, se destruiu. Eu acho que daqui cinco turnos eu vou precisar de... Nove mil dinheiros e eu não sei como eu vou pegar isso porque... Eu não tenho tempo para juntar isso. Eu posso tentar guardar para te ajudar. Eu quero liberar os dirigíveis depois. Vamos começar. Não precisa guardar não, eu dou um jeito aqui. Vamos pilhar uns lugares aqui. O zoom, o meu rancor... Ele diminui quando eu faço umas ru... Os... As opções lá de forja. E não está diminuindo. É o monte que você tem que ficar fazendo? É um jeito também para a gente fazer a busca. Travou nos exilados? É porque eu estou deixando sem acelerar para tentar achar onde está o Malagor. Entendi. Esse cara que está voltando para cá. Vai bater em Barakvar. Barakvar correu. E morreu. E morreu. E morreu. E morreu. Não, Cetra. Obrigado. Não, Cetra. Obrigado. Passou ele e não conseguiu ver nada. Que maravilha. A melhor coisa do Thor é que é a runa de machado e o Carnossauro, na verdade. E o Fantasminha, o Fantasminha está meio roubado pra caramba. Os caras me cercaram. Prontos? Para os caras me cercaram. Para os caras me cercaram. Esta cidade não pertence, Ork. Fiquei mal feliz, achei que tinha travado porque eu tinha achado uma lagor. O que você quer pagar? Não, Cetra. Não, Cetra. Não, Cetra. Não, Cetra. Não, Cetra. Como? Você vai pagar! Minha ângua bora. É tão bom que eu fiz. Estou deixando. Segura-nos! É hora! Para a sabedoria da guerra. Sim. É hora de ganhar um monte de coisa. É hora de reconhecer. Planha com tudo. Não, não, Cetra. Não, uma vez que eu te conheço da guerra. Os caras me ajudaram. Nossa, Vitória é Pirri que perca o Tuto Não são orcs normais, né, Orin? Rê, pegue os Realms! Minha axa se torna por guerra O rei do alto rei acta! O rei do alto rei acta! Encontre-me para a Vengeance! Deixa eu dar uma olhada aqui que meus personagens precisam Armadura... Talismã... Curva o matador de troço Regeneração de vida... Arrimon, Tama-te-la! Arrimon, Tama-te-la! Vamo ver o que vai dar aí Item Encantado Só queria a facção do Malagor morta, e eu sou muito feliz Bom, Grimnias do primeiro! Ah, ele vem na zona do personagem Tá, não vou colocar não Tá, eu tô precisando de talismã, runa de personagem Armadura, preciso de bastante armadura Armadura, arma, talismã Item encantado Armadura, eu tô precisando de algumas, hein Resistência 15% ao lutar contra pele verde, ogro e scaven Armadura 10 Resistência, armadura 7, resistência a feitiço É o suficiente pra perder uma cidade pequena, né, Eiffel? Por isso que eu não queria deixar ele ficar vagando pra ele, já derrubou duas aqui, ó Então eu posso pegar essa grandona aqui, essa, como é que é o nome? Curaça de Escrelita Vai sobrar 175, vamos forjar essa couraça, que ela dá 10 de armadura, 15, defesa corpo a corpo E resistência, ataque a distância Além disso, eu posso forjar essa de 90 aqui, ó Mas tem uma melhor Cadê, cadê, cadê? Como é que eu tenho que botar pra matar ogro? Será que tem? Amult Amult Agora a gente vai mexer aqui Oh, não! Stoppa isso! Melhor que nada. Armadura talismã. Armadura básica. Talismã não tem nenhum pêndulo do vazio, tá? Esse cara aqui precisa de uns talismãs e tem encantado. Tá, de auxiliar aqui a gente precisa de algumas coisas. Você. Inabalável. Eu também queria nele, nesse aqui, inabalável. A cidadão aprova. Sim, cara! Eu nunca vi o efeito visual do volume, pra mim é mentira. É que não é no visual, o efeito. É nesse negócio aqui, ó. Quando eu põe o mouse em cima disso aqui, você consegue ver ali a massa da unidade, tá vendo? 2500. Essa massa, ela representa o quão facilidade você tem pra, tipo, atropelar uma linha de frente, por exemplo. Quanto maior essa massa, mais facilidade você tem. Por exemplo, o Cooler Eclipse lá. Cada vassala que ele faz, ele ganha, acho que... 1% ou 10%, não lembra. Então, cada vassala que você faz, você vai ter que compelar com mais facilidades, cara. Esse Dragon Slayer já é inabalável, Zambi? Já. É, né? Eu respondo para o clã e o guarda. Eu só tô ajustando aqui todo mundo, tá? Rapidinho, desculpa, demora. Sem pressa. Fundo de santuário. Vamos com a unidade grande. Fechou. Eu tenho que criar mais um exército, cara, começar a manter ele, mas tá difícil com o tanto de grana que a gente tá ganhando. É bom, mas eu não consigo nem ter tempo de respirar pra montar um outro. O que que tu quer, amigo? Recomendo colocar coragem total nos seus NPCs matadores. Coragem total, o que que tu faz? Acho que já estão bem fortes, já. Não precisa colocar mais nada lá. Cara, quer um pacto na agressão comigo. Eu vou aceitar esse PNA aqui. Corsa-3, cara. Mas depois eu não vou ter pra onde ir, né? Recusei. Pô, antes quando eu tava em guerra com a Aranesa e ela tava em guerra com o Skrag, os dois estavam se matando direto. Eu fiz paz com a Aranesa, a guerra deles não existe mais. Há, não é você. Mas tá bom. Não era em guerra. Ah, que tristeza, mano. Cadê esse cara, velho? Eu acho que ele é um surto coletivo. Antes fosse, as duas ruínas aqui não me deixam mentir Acordo comercial vai me pagar ainda? Justo? Retire o Reino! Cara, olha que raiva, esse umgrão não vai me atacar, né? A força dele está aumentando, eu ainda não sei onde ele está Parece que o mencione não se para mais com opção, velho O cara que as gala não tem nada As ruínas são fechadas Não perda, velho Muito bem Sim! Eu, ele vai melhorar a nossa causa O que? Não perda, velho Preciso ficar full life para brigar com o escraibre Você matou pela metade e não vai querer matar a garganteadora Mas essa reposição é um cocô Próximo! Próximo para fazer o pedaço da igreja? Próximo! Próximo! Com a grunge-bearers' will! Próximo! Minha axa querida por guerra! Time for a reckoning! Próximo, Martin! Próximo! A polícia não está acima! Pensa-me! Olá, Arthur! Boa noite, bom descanso! Valeu pela presença! Eu tenho que vir para cá, ó. Matar esse cara daqui, que esse cara vai pegar a Vila Flutuante. Eu não consigo lidar com ele agora. Vou dar vitória pirrca. A não ser que eu dê Vitória Pirri que volte para poder recrutar a Cropa, sabe? Deixa que eu vou perder aqui, vou perder Guerreira Anão. Vou perder Matador de Dragão. Então, Matador se puja rápido. Matador, Barba Longa, Barba Longa, de Arma Grande. É tudo meio rápido aqui, né, Minerador. Comprar. Ah, vale a pena, cara, e eu abandono isso aqui e vou para cima, né? Eu volto e eu ponho as tropas do Sinho, o que a gente pode recrutar aqui? É, que eu ainda não posso recrutar muita coisa nova, né? Esta é minha divina, Uma Natum, Almod. Meu rei! Bom! Abre Grimnir! Adul? A única coisa que eu ouço é a morte! Você vai atacar e morrer? Não, não, estou falando do Ungrow Eu vou guardar esse dinheiro para melhorar a capital Neste turno, eu vou para lá. Não faço nada aqui. O que eu tenho na terra? O que eu tenho na terra? O que eu tenho na terra? Traga a honra para o antigo! O que eu tenho na terra? Não tem nada aqui, meu filho. O que eu tenho na terra? E aí E aí E aí e aí o que tem de bom do talismã velocidade bólos mexido causar medo é bom em Eu não vou nem pensar duas vezes Eu vou colocar em você 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 Vou botar no senhor. Ah, você não vai pegar o Godric e o Félix aí, não? Oi? Não vai pegar o Godric e o Félix? Não entendi. Você não vai pegar o Godric e o Félix? Onde? Só se botar um senhor aqui em cima. Ah, não sabia, não. Eu nunca, nunca peguei eles. Vale a pena pra caralho. Pronto, morreu todo mundo. Recupera o planeta reposto. Uhum. Gastão proibido, rancor. Zogoth. Nível 18. Eu imprimido em seu servidor. Eu morro. Tá, pulmão de aço. Casmurro. Abra o livro do Zogor. Espera aí, rapidinho. Só deixa eu recrutar aqui um pessoal. Vou recrutar uma galerinha aqui que... Uma turma da pesada. Pra fazer altas loucuras. Papel matador. Onde? Não é? Eu não vou recrutar. Eu não vou recrutar. Esse exército só tem... Cropa... Do aliado. Tá, eu vou fazer diferente. Na verdade, aqui eu acho que ninguém vai me atacar. Esta cidade agora, pelo menos. Eu vou pegar o bagulho lá que o Zang falou. Abre os livros da Ancores. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho tudo que fazer reforjar os itens, tá vendo? Reforge, 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 reforge. Reforge, saquei. Tem algumas coisas dos contos vampiros que não tem como fazer. Tem um negócio pra saquear os orques selvagens. Reforge, 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 saquei, corne, saquei, pertencimentos para desertos. Isso aqui eu já fiz, né? E é isso. É sobre isso e tá tudo bem. Maiax, perdoa por guerra. Ai, ai, o que que me aguarda? Como é que o VAR tá vivo ainda? Todo turno ele apilhado. Hum. Eu, ai, o que que me aguarda? Eu, ai, o que que me aguarda? É, eu desisti de procurar uma lagor. Vai parar agora ou que é até uma? Cara, parar agora, né? Duas horinhas. E olha lá o cara da Klanangá comigo. Bro, sabia, hein? Você vai me atacar, meu amigo? É, ele vai tentar pegar a vila flutuante lá agora, ó. Tentar, falou bem. Opa, achei uma lagor. É, apareceu aqui também, velho. Tá aqui, ó. Aparentemente. Não precisa se confiar, não. Eu também não. Nós o vemos? Eu vou esquecer que ele tá aí, com certeza. Eu te lembro, Zang. Você não vai lembrar. Eu vou 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 lembrar.